Boa noite, o Belenenses solicitou hoje ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral a convocação de eleições no clube num prazo de 60 dias. José António Matias diz que o elenco a que preside está de momento fragilizado devido a várias demissões. Matias anunciou desde logo a sua recandidatura ao cargo de Presidente da Direção. O Belenenses vai a votos mais cedo que o previsto. Saída para a crise diretiva dos Azuis, passa agora pela antecipação das eleições. Uma decisão tomada ontem em reunião de direção do Clube da Cruz de Cristo. O Presidente José António Matias entende que a direção está fragilizada face às demissões já registadas no seu elenco. Garante, no entanto, estar disponível para se recandidatar com uma nova equipa em futuro ato eleitoral que deverá ocorrer no prazo de dois meses. Tem agora a palavra o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, António João Moita. Com a equipa de futebol bem encaminhada, os órgãos sociais não querem marcar golos na própria baliza. O importante é levar agora a nau azul a Bom Porto. A direção do Benfica não confirmou interesse em Isaías e Vítor Paneira. Os dois jogadores dispensados por Arthur Jorge seriam bem recebidos por vários dirigentes e técnicos do Clube da Luz. Hoje, o representante dos dois jogadores, Paulo Barbosa, discutiu o assunto com o Manuel Damásio. Mas nada ficou definido. Hoje na Luz esteve Paulo Barbosa, o representante de Isaías. Conversou muito com a direção do Benfica e pouco com os jornalistas. Mas, numa conversa informal, lá deixou escapar que o regresso do jogador não era muito provável. Manuel Damásio não quis sequer ser incomodado. Deixou o estádio sem fazer nenhuma declaração. Manuel Alves foi o único que deu a cara. O facto de ter castado o professor Paulo Barbosa não significa que haja qualquer... Não significa que haja qualquer novidade quanto a isso. A Pato do Abito ao Panera? Também não. Também não. Aliás, nós sempre temos dito, nós temos mantido uma postura de silêncio em relação a esse caso. E não foi da nossa parte que realmente vocês viram manifestado o interesse. Portanto, não é hoje também que veio a manifestar, porque não foi adiantado nada, nem conversado o assunto. Isaías longe do Benfica. Ele vai continuar a jogar pelo Coventry até ao final da temporada. Uma situação que até nem desagrada a Mario Wilson, interessado a não provocar ondas. O presidente da UEFA, Leonard Johnson, está disponível para se candidatar a presidente da FIFA em 1998. O Comitê Executivo da UEFA esteve hoje reunido no Porto e discutiu uma vez mais aspectos do projeto Visão 2, um projeto que preconiza a democratização das instâncias do futebol mundial. Nesta sala, agora praticamente vazia, estiveram reunidos os membros do Comitê Executivo da UEFA. Longe do olhar da comunicação social, os homens da UEFA estiveram empenhados na discussão do projeto Visão para o Futebol do Futuro, um documento que pretendem apresentar na reunião com o presidente e secretário-gerais das federações europeias, de quem esperam obter o apoio necessário para aquilo que chamam a democratização do sistema. Vamos apresentar a nossa proposta para ver se concordam connosco, se esta é a forma de caminhar para o futuro. Acerca da comunicação social, por exemplo, queremos ver como as coisas vão, não são críticas, mas um teste para ver como as coisas acontecem. Depois analisaremos ponto por ponto as nossas propostas para a introdução de um sistema democrático na organização da FIFA em 1998. Os homens da UEFA consideram que o ponto principal do projeto Visão é saber qual o papel das comissões executivas na FIFA. Por isso propõe-se a fazer uma pequena revolução na estrutura máxima do futebol mundial, já a partir de 1998, enquanto da possível saída do atual presidente João Avelange. Mas para isso ser possível, necessitam do apoio de África e da Ásia ao projeto europeu. O Maio de Munique foi afastado da taça da Alemanha em futebol. A equipa bávara, que conta vitórias nos seis jogos disputados na Bundesliga, perdeu na taça com o Fortuna de Dulsador, por 3-1. A derrota do Bayern de Munique começou logo aos 20 minutos. Cruzamento na direita, atrasado, e o remate a contar com o pé esquerdo de Darko Pantchev. Nas bancadas, a festa dos adeptos do Fortuna. O Bayern procurou então reagir à desvantagem no marcador, e já com Jean-Pierre Papain em campo, teve neste remate de Ziga, aos 33 minutos, a sua melhor oportunidade na primeira parte. Otto Reagel era então um técnico preocupado. Teve que esperar até aos 73 minutos para ver um golo da sua equipa. Elmer desviou da melhor forma um livro na direita e tudo regressou à primeira forma. Mas demorou pouco a festa do líder da Bundesliga. Cinco minutos depois, Richard Siron fez tudo bem, pintou o guarda-redes e colocou novamente o Düsseldorf em vantagem no marcador. Para confirmar a passagem à próxima eliminatória, o Fortuna fez ainda um terceiro golo. No último minuto do jogo, Mangá parte em posição legal e oferece a bola ao seu colega, Seliger. Fortuna tomba gigante na taça da Alemanha, poderoso Bayern de Munique e os pés da formação de Düsseldorf. Os três grandes jogam esta semana no primeiro. Sob o comando de Mario Wilson, a águia parece ter encontrado o voo certo. Enquanto isso, os azuis do Rostelo querem impor também o seu futebol na luz. Com bons executantes está a equipa de felgueiras, que vai receber os campeões nacionais. Os algarvios não estão no seu melhor. E vamos ver como será frente aos Leões. Sexta-feira à noite, Benfica-Belenanças. Sábado à tarde, Felgueiras-Futebol Clube do Porto. E à noite, Farense Sporting. A Seleção Nacional de Ténis vai tentar no fim de semana garantir a manutenção na primeira divisão da Taça Davis-Portugal de fronte à Roménia, uma equipa que tem jogadores colocados nos 50 primeiros do mundo. Sem Nuno Marques, o capitão José Vilela tem, contudo, algumas esperanças de vencer este encontro. É o jogo do ano para a Seleção Nacional de Ténis. No próximo fim de semana, Portugal vai defrontar a Roménia, numa partida a contar para a eliminatória da zona euro-africana da Taça Davis. Um encontro onde só a vitória interessa, pois quem sair derrotado desce para a terceira divisão desta competição. E a tarefa dos portugueses pode ser complicada, já que os romenos têm jogadores dentro dos 50 melhores do mundo. Vai ser uma eliminatória extremamente difícil, porque é uma eliminatória que nos cria imensa responsabilidade, tanto à equipa portuguesa como à equipa romena, porque o perdedor desta eliminatória desce divisão. Nós estamos a preparar com afinco para que isso não aconteça para a nossa equipa, que são os romenos a perder, mas vai ser uma eliminatória extremamente difícil e muito disputada. João Cunha e Silva, Emanuel Couto, Bernardo Mota e Vasco Gonçalves são os tenistas que vão defender as cores nacionais. Nuno Marques vai estar ausente por divergências com a Federação Portuguesa de Ténis, uma baixa muito importante. Eu não queria falar mais do Nuno nesta semana. Primeiro, porque fico muito triste em falar dele, porque sou grande amigo do Nuno, e o Nuno é um homem espetacular, grande amigo desta família que é a Taça Davis, e como deve calcular, que faz falta esta equipa. Portanto, a partir deste momento, já todos sabemos que o Nuno não vai estar presente nesta eliminatória. Temos é que estar a pensar nos que estão cá, que são muito bons também, e pronto, e o Nuno não está. Apesar de tudo, os jogadores convocados estão bastante confiantes. Espero que seja uma eliminatória, ou então que seja fácil para nós, mas não acredito muito também que seja fácil. Mas espero que seja uma eliminatória bem disputada, bem jogada, com um bom nível de ténis, também para as pessoas que venham ver. E, de resto, acho que estamos todos preparados. Portugal-Roménia, a partir de sexta-feira, nos cortes do Clube de Ténis do Estoril. O suíço Alex Zoulo, da ONCE, venceu hoje a décima-sexta etapa da volta à Espanha em bicicleta. O seu colega de equipa, Lohan Jalaber, foi o segundo e mantém a camisola amarela. No dia em que a caravana da Vuelta entrou nos Pirineus, Orlando Rodrigues de Arteas desceu para o décimo primeiro lugar. São imagens da etapa entre Tarega e Plá de Berê, na distância de 197 km, ganha pelo ciclista da ONCE, Alex Zoulo. Onde o português Orlando Rodrigues se classificou no décimo terceiro lugar a 3 minutos e 34 segundos do vencedor da etapa. Aqui é o momento em que o espanhol David Garcia, da Banesto, tem um problema mecânico e faz sinal ao carro de apoio para o apoiar. Imagens no alto da primeira contagem de primeira categoria. As imagens que vemos é o ciclista suíço a descer em grande velocidade, a caminho da vitória. O ciclista suíço que está em 32 na classificação geral eleva um avanço neste momento de 3 minutos e 54 segundos em relação ao grupo perseguidor. Aqui são a cabeça do grupo onde um ciclista da Banesto, outro da Castel Blanche, outro da ONCE, outro da Polti. O outro da MAPEI, a Branolano. Entramos nos 10 km finais para o Lexusul. O ciclista suíço que hoje esteve extremamente bem. De referir que os restantes ciclistas portugueses, Serafim Vieira, Manuel Abreu e Carlos Pinho, perderam sensivelmente 18 minutos e o sueco Michel Andersson, 29. As imagens, o ciclista que temos nas imagens é o belga Axel Merckx, da Motorola, que tentou a sua sorte na descida que antecedia à última montanha e que vai ganhar um certo avanço ao grupo. Axel Merckx, filho do campeonês e Médio Merckx, jovem ciclista belga de 23 anos que está a disputar a primeira grande prova por etapas da sua carreira. Vemos nas imagens do português Orlando Rodrigues, o Angel Caser da Banesto, Orlando Rodrigues, que hoje deu mais um passo de gigante para a sua tentativa de classificação dentre os 10 primeiros no final da volta à Espanha. Três quilómetros finais para o Alex Zoulo, que vem extremamente forte. Axel Merckx na sua pegada, mas o pelotão já é bastante, o grupo perseguidor já é bastante perto, onde se vai dar o ataque do ciclista italiano a Stefano de La Santa, mas que não vai causar grandes quebras no grupo perseguidor. O ciclista de camisola branca que o persegue é o ciclista italiano Roberto Pistori. O Orlando Rodrigues neste momento vem a passar umas certas dificuldades para não descolar do grupo perseguidor. Andamento extremamente forte, o ciclista italiano a olhar para trás a ver se consegue isolar. Equipa da Onze extremamente atenta. Grandes dificuldades para certos homens que vêm já em grandes dificuldades neste grupo. No caso, o ciclista português do Orlando Rodrigues passaram o mau pecado. O ciclista que vemos é o espanhol, a jovem promessa é a ciclista espanhola Angelo Casero. O ciclista da Mapei também em grande dificuldade. Mais uma vez imagens do Axel Zou Alex Zou grupo que se deixou daquela de verde e o Marcos Serrano e aqui é um ataque de um homem da Banesto mais uma vez imagens de Alex Zou que ganha a etapa que vai ganhar a etapa com grande autoridade entrada nos últimos dois quilómetros para Alex Zou o ataque como me referi atrás é do David Garcia da Banesto jovem ciclista da Banesto que estava em 11º lugar e que hoje depois da etapa acendeu ao 10º lugar em troca com o português Orlando de Rodrigues passou para 11º lugar a 7 segundos do David Garcia ciclista espanhol extremamente infeliz na montanha que antecedeu esta primeira categoria furou na roda da frente teve que parar a meio da subida para mudar de roda extremamente bombativo este ciclista no dia de hoje Alex Zou vai entrar no último quilómetro praticamente a descer ainda à meta grande velocidade para o ciclista suíço entrada nos mil metros finais mais uma vez imagens de David Garcia ciclista da equipa da onça no controle belga Juan Brunel no comando das operações grande plano de Alex Zou sensivelmente 3 minutos de avanço em relação ao grupo perseguidor vai vencer a sua primeira etapa da volta da volta à Espanha de 1995 com grande autoridade faltam 500 metros sensivelmente para Alex Zou peletão o grupo perseguidor a fracionar-se atrás Alex Zou extremamente feliz por esta vitória chegada chegada do brilhante ciclista da onça extremamente fatigado depois de vários quilómetros isolado e as imagens que nos aparecem já são do ciclista do camisola amarela Lorenzo Jalabera com David Garcia na roda e Michel Bartoli ciclista da marca Torno que está a fazer uma volta extremamente regular e de grande nível esses ciclistas vão se entreajudarem para chegarem com o mais avanço possível do grupo perseguidor Lorenzo Jalabera neste momento espera pelos seus dois adversários David Garcia no comando de operações na passagem da montanha da contagem de montanha o grupo já bastante fracionado o espanhol David Garcia a puxar para os colegas de fuga ciclista que neste momento está a ultrapassar é o ciclista italiano Michel Bartoli que está classificado em quinto lugar Lorenzo Jalabera a controlar as operações com uma grande à vontade aqui vê-se a passagem do grupo perseguidor ciclista de branco é o Roberto Pistori que é um ataque do ciclista da arte de as Garcia Casas tentar a sua sorte mas sem êxito seguido pelo italiano Roberto Pistori estamos na parte final da corrida grandes movimentações no grupo os três ciclistas entram e ajudam-se Michel Bartoli e David Garcia Jalabera Jalabera controla as operações onde na etapa vai fazer segundo as imagens dão-nos um plano do avanço que os ciclistas têm ciclista que vem na cabeça do grupo é o português de Ordon de Rodrigues entrada no último quilómetro por os três ciclistas Laura Angelabera David Garcia Michel Bartoli destes dois ciclistas é tentarem afastar o mais rápido possível o grupo de trás o grupo que é comandado pelos homens Dama Pei Abranolano nas imagens Ione Brunel Stefano Della Santa a trabalhar para Abranolano tentar perder o menos tempo possível em relação a Laura Angelabera ataque do ciclista suíço Mauro Jeanette da Polte vai tentar fazer o que intelegar na etapa seguido pelo francês Richard Virenque e por todo o grupo grande velocidade nos metros finais entrada na meta nos últimos 50 metros dos três ciclistas agora vemos as imagens do grupo perseguidor onde está incluído o português Orlando Rodrigues com Richard Virenque na frente etapa bastante dura corrida nos Piranéis espanhóis onde amanhã vamos ter mais uma etapa extremamente difícil a etapa rainha da volta à Espanha entre Plá de Beré e Luzardíden chegada do jovem ciclista belga da Motorola Axel Merckx Apesar do comportamento modesto da Cicasal na Vuelta Álvaro Silva patrão da equipa estava hoje satisfeito com o comportamento dos seus ciclistas Álvaro Silva considera que hoje os homens da Cicasal deram uma lição de profissionalismo duas semanas de competição e finalmente a folga aproveitada para um balanço da participação portuguesa em dois polos no primeiro a enorme corrida e exibição de Orlando Rodrigues no segundo uma equipa quase totalmente distorçada a Cicasalacral tendo pensado nisto várias vezes o que é que acha que tem que mudar nesta equipa? Bem, a primeira coisa que que tinha que mudar foi aquilo que já mudou que é o técnico neste caso não estava não estava a trabalhar de acordo com a orientação que estava a ser dada e creio que passa essencialmente por isso porque creio que a estratégia no essencial está correta quer dizer para a equipa crescer em qualidade é absolutamente necessário participar nas provas internacionais e isso é o que tem sido feito e tem sido alineado só que depois na prática isso a preparação e toda a estratégia não tem seguida de uma forma conveniente o Marcos Chagas foi-se embora já pensou num futuro treinador para a equipa? não, quer dizer pensei tenho estado a pensar mas como é natural numa altura destas não podemos partir com ideias fixas teres que pensar nas diversas possibilidades nas diversas alternativas e o tempo naturalmente mostrará o que é mais conveniente fazer o que é que disse agora que se vai embora de Espanha vem a última semana de competição o que é que disse aos seus chagos? olha, eu disse que hoje de manhã que se eles sentissem que sentissem que não estavam em condições e sobretudo não tinham vontade de acabar ou seja de chegar a Madrid junto ao Plutão poderíamos hoje terminar a volta mas ao contrário daquilo que se possa imaginar eles têm um brilho próprio têm o seu amor próprio e disseram que vão sacrificar-se e por livre vontade e bom tempo a fazer tudo por tudo por chegar a Madrid aquilo que dizem por vezes que os ciclistas e casal não têm capacidade de sofrimento e eles afinal têm é uma questão de desfia obrigado quanto à classificação desta 16ª etapa primeiro Alex Zul da 11 com 5 horas 13 minutos 24 segundos o segundo Lohan Jalaber da 11 também a 3 minutos e 20 com o mesmo tempo o terceiro Miquel Ebertoli da Mercatone e ainda David Garcia da Banesto Orlando Rodrigues foi o 13º o ciclista Darthias chegou 3 minutos e 34 segundos depois do primeiro quanto aos homens da Cicazal Carlos Pinhos chegou a 18 minutos e 12 ao mesmo tempo o Serafim Vieira Manuel Abreu Michael Anderson ficou a 29 minutos na classificação geral primeiro lugar para Lohan Jalaber da 11 a 74 horas 48 minutos 7 segundos o segundo é Abraham Orlando da Mapeia 6 minutos e 18 terceiro é o Johan Brunel da 11 a 7 minutos e 36 Orlando Rodrigues deixou hoje uma posição está no 11º lugar a 11 minutos e 23 o hockey em campo português passou a contar com um campo sintético que vai permitir uma melhoria de condições aos praticantes nacionais o campo pertence ao viso e foi instalado em colaboração com a Câmara Municipal do Porto dentro de pouco tempo vão ser instalados mais 4 campos de piso sintético na zona norte deste material dizem depende da evolução do hockey em campo para a própria Federação Portuguesa de Hockey porque vai vai poder programar um conjunto de ações no sentido de começarmos a fazer um trabalho de recrutamento de detecção de talentos e obviamente da formação nos vários escalões até chegarmos à seleção nacional é o piso sintético que desde hoje equipa o campo do grupo desportivo do viso é o arranque para uma nova fase da modalidade vai ser também este piso o motivo de atração independentemente da variante de sala para os jovens praticantes do hockey serve os 100 praticantes de hockey em campo do viso e ainda os do ramaldense e do Sport Club do Porto custou 85 mil contos e foi pago pela Câmara Municipal do Porto nós temos cerca de 500 associados isto vai transformar não só o nível do hockey existente no nosso país como até a vivência dos próprios atletas cá no clube no nosso e nos restantes penso eu de uma situação deficitária em breve a zona do Grande Porto passará a despor de mais 4 recintos semelhantes a implantação do complexo desportivo da Federação Portuguesa de Hockey em Matosinhos com dois campos de piso sintético um de água para competições de top e um de areia como este quando aparecem estes dois campos sabemos que o União de Lamas e a Câmica de Espinho tem também projetos idênticos podemos então dizer Portugal vai ter todas as condições para obter o lugar que merece no contexto europeu no contexto mundial embora saibamos que estas coisas não são de geração espontânea a Federação de Hockey em Campos está radiante é que a partir de agora as seleções já não são do terceiro mundo podemos neste momento almejar a ter uma prestação um nível de prestação médio que nos leve sempre às fases finais das provas europeias para os dirigentes do viso há só um desejo que haja muita colaboração entre os três aderentes ao projeto o complexo do grupo desportivo do viso terá ainda balneários campo de ténis e polidesportivo descoberto e pronto este foi o remate amanhã voltaremos com informação desportiva de quarta-feira até amanhã e Obrigado.